A NPC BR que a 2K colocou dentro do jogo do 2K21, que muitos aí nem se lembram ou nem sabiam, então fica comigo que você vai entender. Então rapaziada, a 2K ela resolveu colocar uma NPC brasileira falando algumas palavras em português dentro do jogo em umas clandestines do modo carreira, tá? Então, é, e fica aí o questionamento cara, porque a 2K ela se deu o trabalho de fazer isso e uma clandestine que não tinha relevância nenhuma pra história, mas nunca deu uma satisfação ou nem sequer um indício que ela botaria uma dublagem ou uma legenda em português dentro do jogo, né? Então fica aí o questionamento pra gente, assiste a clandestine aí, segue aí pra mais vídeos como esse, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e fui! Obrigada!